Aê, é MC Sena Original, e que fique bem ciente, eu tô de volta, tá ligado tio? Vai, tudo dá, tudo dá, tudo dá, tudo dá, vai segurando ó E de BM eu virei predileto delas, mas já aviso sem papo de se apegar As mercenárias de olho no meu dinheiro, tá se envolvendo sabendo o que vai me dar Eu vejo cobra provado o próprio veneno, é falsidade eu já conheço pelo olhar Tá na maldade o fato que cê está querendo, nem me conhece mas adora me julgar Me admira essas mina paga de lock, já tá ciente o mundo começa a girar Se tá solteira deixa o pai administra, camisa 10 aqui tem que saber jogar Se tá solteira deixa o pai administra, camisa 10 aqui tem que saber jogar Olha o letrista, que é nível seleção, elas pousadas, tá querendo atenção Mas quem vê cara, ruim não vê coração, eu vou comer porque na antiga já me disse não Olha o letrista, que é nível seleção, elas pousadas, tá querendo atenção E quem vê cara, ruim não vê coração, eu vou comer porque na antiga já me disse não Eu vou comer porque na antiga já me disse não Elas na bota porque sabe que eu virei atista Foi selecionando um iPhone a mais top da lista Foi a BM, vou abaixo, acelerei na pista Elas querendo se envolver e sentar pro letrista Gira o mundão, tô bonitão no toque da naveira E os falador ficou pousado pagando madeira Elas investem, joga rabo, é tudo interesseira Eu não se apego, mas eu pego se tiver solteira Tô de BMI, as modelo querendo atenção Habilitado, pai tá chato, liso igual sabão É que eu virei prioridade e elas opção A mente diferenciada faz chover cifrão Eu tô no giro e não se apego, que é pra não sofrer Tem várias delas me chamando pra fazer um rolê Na 10 do mal ela se solta e começa a descer Eu quero aquela e já escolha quem é que eu vou comer Eu tô no giro e não se apego, que é pra não sofrer Tem várias delas me chamando pra fazer um rolê Na 10 do mal ela se solta e começa a descer Eu quero aquela e já escolha quem é que eu vou comer Ela sabe que nós é o corre E ela escolhe vir e se envolver Eu sei que visitou meu instar Curtiu minha foto em cima da XT Eu sei que tem interesseira Que tá interessada em me dar pro lazer Eu proporciono pra ela uma noite de luxo Com muito prazer, tá filha? Rio e 30 é desbaratino E o destino claro é o litoral Tira foto, um registro, um momento As cachorra reagindo ao Eu tô chato podendo escolher Hoje eu quero a fulana de tal É que não tem o que fazer Tá solteira, tá tudo legal De pirou pra tila pra sampa Contratado pela capital E já era a fase difícil Música é vice inspirado no vral É nota em cima de nota As piranha é prato principal Quem falou que nós é sem futuro Já queimou a língua e tá pagando o pau Quem falou que nós é sem futuro Já queimou a língua e tá pagando o pau Tem os bico que me julga Antes de me conhecer Cheio de disse e me disse Gosta de se aparecer Ele sabe criticar Mas não consegue aprender Que nem toda inveja do mundo Pode atrasar quem nasceu pra vencer Dá um bico nos perreco e deixa firma Deixa os falador falar Eu sei que na dificuldade Nenhum deles tava lá Oi foco cena como tá A nave é realidade Jogador camisa 10 Respeita Respeita nós é qualidade Eu grito minha felicidade E quem me guarda nunca dorme Tudo na medida certa A vida tá nos conforme Eu não sou de se apegar Mas tenho várias no nome Gente pra reflexão Segura que essa explode E desacreditado não tá nem acreditando Vivia dizendo que eu tava parasitando Assinei contrato e fiquei rico esse ano Cadê todo mundo que tava me criticando? Desacreditado não tá nem acreditando Vivia dizendo que eu tava parasitando Assinei contrato e fiquei rico esse ano Cadê todo mundo que tava me criticando? E se capi querida quebrada Parasita não arruma nada Os moleque é dom da acelerada E não testa minha fé pra não chover granada Tá com sede toma uma gelada Interesseira tá interessada No resumo ela toma assarrada E tem cara de santa Mas ela é safada E os bravão que pensa que é bandido Nem merece mais tá envolvido Cheque mate é papo de bandido Vida louca profissão perigo E ela joga na cara e no beat rebola Então corte no uísque fumada marola Nós é piloto e o Senna desenrola Amor de verdade é só da minha senhora Chora que hoje nós comemora E um brinde a nossa vitória E palmo de quem desacreditou Tô ignorando o perreco Mas se testar minha fé Nós amassos fala dor Chora que hoje nós comemora E um brinde a nossa vitória E palmo de quem desacreditou Tô ignorando o perreco Mas se testar minha fé Nós amassos fala dor Mãe nós amassos fala dor Mãe nós amassos fala dor